Gravando, boa tarde a todos, aula do dia 23 de fevereiro de 2021, a disciplina de treinamento físico. Vamos lá então, vamos para o tema ainda de princípios, princípio da especificidade e da variabilidade do treino, hoje com a Tati e a Rafaela. Gurias, eu vou pegando aqui o cronômetro, fiquem à vontade para ir abrindo aí os slides e só me deem um tempinho, tá? Me digam quando tá ok aí, eu já liberei vocês aí para compartilharem, tá? Mas não comecem ainda, só me deem um ok quando estiver pronto, assim, para começar. Tudo certo, Kirsten? Certo? Então vamos lá, com vocês, Gurias. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rafaela, né? E junto com a Tati a gente vai apresentar hoje um pouquinho sobre os princípios da especificidade e variabilidade. Então, o que é essa especificidade, né? É quando a gente treina somente atividades semelhantes ao esporte afim, com o objetivo de desenvolver uma melhora no desempenho. Ou seja, o atleta, ele vai treinar aquilo de acordo com o objetivo dele, tentando no treino repetir aquilo que é feito na realidade. Segundo o caderno de esportes, de acordo com esse princípio, o treinamento deve se desenvolver principalmente sobre os sistemas do organismo que predominam na atividade realizada pelo atleta. Então, por exemplo, com uma atividade de resistência, que nem a maratona, o que vai prevalecer é a capacidade aeróbica, que é de 90% aproximadamente. E os outros 10% vai ser de outros sistemas do corpo. Então, isso quer dizer que o conteúdo específico da carga vai gerar adaptações específicas no atleta. Segundo o Castelo et al, o princípio da especificidade situa a importância de direcionar de forma específica o processo de treinamento com o objetivo do aumento do rendimento. Então, quando a gente compara um atleta de voleibol, que aqui é a Macris, né? levantadora da seleção brasileira de voleibol, e o Lebron James, né? Que é o melhor de todos os tempos, a gente pode ver que esses dois, nessas duas modalidades, os dois precisam de uma elevada potência muscular nos membros inferiores para saltar verticalmente. só que a técnica aplicada em cada um dos esportes é muito diferente. Isso vai gerar no treino atividades diferentes para que a gente possa ter essa diferença, né? Em saltos e que o desempenho deles melhore. Dando um exemplo disso, eu trouxe aqui um estudo que analisa as ações de saltos de ataque, bloqueio e levantamento no voleibol feminino. E esse estudo tem o objetivo de quantificar os saltos verticais realizados em jogos da Liga Nacional Feminina de Voleibol e procurou verificar procurou verificar o número médio dos diferentes tipos de saltos verticais por sete e partida nas funções técnico-táticas específicas, analisando as diferenças existentes entre as posições exercidas pelas jogadoras. Então, ao verificar o número desses saltos verticais que as atletas dão no jogo, tem isso uma importante informação do que se pretende uma situação real de jogo. Então, a gente vai poder aplicar isso no treinamento. E quanto mais o conhecimento do treinador a respeito dos detalhes do jogadores, como esses saltos, mais bem preparado ele vai estar para adaptar essas cargas de treinamento, né? Então, mais próximo ele vai estar à realidade do jogo para que ele possa fazer esse tipo de treinamento, no caso. Aqui, outro estudo, né? Diagnóstico da Especificidade Técnica dos Jogadores de Basquetebol. Esse estudo tem o objetivo de identificar a frequência de utilização das técnicas de basquetebol em relação às funções dos jogadores, armadores, alas e pivôs. Vídeos associados a um scout especial foram realizados para analisar 33 jogos do Campeonato Nacional Brasileiro, da Liga Norte-Americana, da Liga Europeia e do Campeonato Mundial. Então, com esse diagnóstico técnico que o estudo conseguiu fazer, isso permitiu identificar quais as técnicas são utilizadas em cada posição especificamente. Essas informações são muito importantes porque, a partir daí, a gente pode otimizar o processo de treinamento. Assim, em cada função, seja o armador, alas e pivôs, que foi identificado, né? O treinador poderia utilizar essas informações para direcionar atividades mais específicas para cada uma dessas posições. E o interessante também desse artigo é que, no fim, ele cita recomendações e implicações, seis recomendações. Uma delas, ele fala que a técnica de arremesso de bandeja deve ter maior ênfase no treinamento dos armadores e alas, pois os pivôs pouco utilizaram essa técnica. Então, para quem acompanha um pouco de basquete, sabe que o pivô é aquele cara que é o mais alto do time, ele fica mais embaixo da cesta, então ele não precisa fazer aquelas movimentações dos alas e dos armadores, para fazer o movimento da bandeja. Então, ele prega mais rebotes, ele salta mais embaixo da cesta, né? Então, muito legal. Eu recomendo que leiam, que é muito legal. Aqui eu trouxe um TCC, inclusive, de uma colega nossa, de 2004. Foi orientado pelo professor Flávia Ines de Fitch, que é o treinamento específico de força para o arremesso no polo aquático. O objetivo deste estudo foi verificar se há incremento na velocidade da bola em arremessos de pênalti no polo aquático, após seis semanas de treino de força específico para o gesto do arremesso. Participaram 18 indivíduos do sexo masculino, jogadores de polo aquático. As seis semanas de treino foram realizadas com muitos simbols, e os arremessos e o treinamento de força foram realizados fora da água. Então, os resultados desse estudo indicaram que há uma melhora na velocidade da bola, os arremessos de pênalti. O resultado pode nos indicar, pode ser devido tanto ao incremento da força, quanto da técnica do arremesso. Então, essa seria mais uma opção aí para o pessoal que vai treinar, um time de polo aquático, né, ter esse cuidado e especificamente, né, no arremesso. Bom, da minha parte era isso. Agora a Tati vai começar a falar um pouco da variabilidade. Olá, pessoal. Agora eu vou falar sobre a... Sobre a variabilidade. Isso aí. Primeiro eu vou começar com o conceito dela. É a variação num programa de treinamento, né, que eleva os níveis de motivação e coordenação geral. Eu leio isso aqui e você pensa, né, mas até agora a Rafa não estava falando sobre ah, objeto fim, vamos treinar isso, específico, especificidade, vamos lá. E agora eu falo que precisa de variabilidade? Seria antagonista da especificidade? A gente vai explicar melhor durante os tramos, pelo menos, né. Que assim, não é nem um atleta de vôlei, como a Rafa da Fórmula só treinar vôlei, 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 desde o treinamento base dele até o final. Também não é ele treinar balé três horas por dia para a competição. Nem tanto isso, nem tanto outro lado. Ele precisa de... Principalmente não tem no base dele. Ele precisa de questões... Ele precisa avaliar as questões de motores variadas. Se você quebrar essa monotonia e... Ah, daí vai, você pode fazer treinamento de força. O pilates, que a professora até falou na nossa aula. Pode fazer balé, se quiser. E pode fazer treinamentos, outros tipos de treinamento, que não seja apenas o treinamento dele específico, né. Mas, claro, pré-competição, ele não vai ficar fazendo esse tipo de treinamento. Ele vai estar treinando mais o treinamento específico dele. Daí, antes, a gente oferece as experiências motores variadas. Depois, treino específico. Esse gráfico eu peguei das slides do professor. Eu procurei... Talvez se tivesse uma biblioteca eu conseguiria, né. Mas eu não me encontrei na mídia, né. Nos campos. Que é um gráfico do Ossolim, né. Que ele tá falando sobre treinamento especializado e multilateral variado durante anos. Vamos supor assim, nesse topo dos anos, o topo da carreira do cara. Ele tá no seu auge como atleta. No início, no treino dele, ele treina tanto 60% específico ainda, especificidade mesmo no treino base maior, e 40% variado. E com o passar do tempo, mesmo no topo da carreira dele, ele faz 80% de treino específico e 20% de treino variado, né. Daí, pra ver essa coisa. E assim, estimulando também, esse último topo da aprendizagem motora, que é se adaptar a esses padrões técnicos de pequenas coisas, pra coisas mais refinadas, vamos colocar assim. Daí, pra quê, né? Além, vamos pensar, além da adaptabilidade, além das respostas motoras variadas, o que o nosso atleta precisa é motivação. Motivação foi falado pelo professor Tarta, das internas e externas na aula passada. Foi falado, novamente, pro nosso treinador, querido, o Léo Ribas, que a gente entrevistou, falou com motivação um fato importante. E variar o treino traz motivação pra pessoa, porque não adianta você ter o melhor treino do mundo, não adianta você estar com todo o feitinho, e teu aluno não tem vontade de fazer o treino, não tem continuidade, não tem permanência, daí não adianta, acaba ficando desestimulação. Ou seja, tem que fazer um treinamento periodizado, que deve conter, então, variações nos estímulos e métodos, preconizando, dando uma importância a fatores como monotonia, adesão ao programa, adesão ao programa de treinamento, né, e as adaptações. A base de qualquer treinamento é o estímulo, de qualquer um deles. O corpo pode ser estimulado de inúmeros modos e reage de outros campos, gerando, então, essas nossas queridas adaptações. Então, vamos lá, né, pra que variar? Como incluir essa variabilidade? Pra que a gente já falou? Como incluir essa variabilidade? Gostei muito, também, antes de chegar nesse slide, um exemplo que o professor passou em aula, semestre passado, que é sobre um jogo de tênis, que treinaram pessoas sempre ali, pegando a bola, rebatendo a bola exatamente no mesmo ponto. Eles ficaram com uma técnica ótima de pegar a bola que era lançada na mesma velocidade, no mesmo ponto. E outros treinaram de forma variada. Bolas difíceis de pegar, correram. Quem estava mais preparado pro jogo real? Quem estava com mais respostas motoras pro jogo real? Pra gente já fica claro que a técnica podia não ser tão perfeita, mas eles estavam mais preparados pra vida, pro jogo real, né? Então, você pode variar o tipo, ordem, quantidade de exercícios. Você pode variar os números de série, né? variar os métodos de treinamento, variar os modelos de priorização. Mas como assim, né? Tu varia o tipo, intensidade, por exemplo, como mudar quilos levantados, velocidade por quilômetro, essas coisas. Você pode fazer treinamento com progressão de cargas, em reais, com caráter ambulatório, né? Inclusive, daí é melhor, né? Pra respeitar essa individualidade, né? Tu pode fazer variações de treino básico, como a gente já falou. E daí, a importância de você trazer essa variabilidade, até, segundo os conceitos de um trabalho chamado, você vai ter que lembrar, dinâmica não linear, exercícios físicos, conceitos e aplicações, uma dos motivos disso é que você precisa, que se você simplifica a funcionalidade do organismo, você tá, é um fator a ser considerado no, na barreira de rendimento físico do seu atleta, né? Ou seja, é imprescindível que haja mudanças variabilizadas, tanto quantitativa quanto qualitativamente. O que que um atleta quer? O que que o teu treinado quer? Ele quer essa melhora nesse rendimento físico, né? Então, a variabilidade é muito importante pra essa melhora no rendimento. E, deixa eu calmar isso, mais um pouquinho, e fazer, sobre variabilidade, a gente agradece, era isso que a gente tinha, especificidade, era isso que a gente tinha pra mostrar. A gente quer falar um pouquinho também sobre algumas produções, assim, a gente colocou alguns já links de locais a se olhar mais, sobre treinamento, sobre exercícios, os que a gente colocou lá na nossa produção de conteúdo, a gente gosta bastante. A gente gosta também de, do Pendum, né? O que que é uma sugestão nossa, assim, eu não sou muito da área, Rafa, mas da área, uma sugestão nossa é, entre em grupos de outras faculdades federais, como o Pendum, conhecido aqui na nossa professora, né? Como, ah, esse aqui é um, esse aqui é um exercício com qualidade, é de um doutorando, né? Enquanto você está, às vezes, navegando pela rede, você já vai vendo, está ali na rede social, e ainda daqui a pouco vem uma formação, daqui a pouco já entra dentro de uma pesquisa. Eu gosto dessa forma, acho bem interessante, porque eu não sou tão da área da pesquisa, né? Mas isso me é bem interessante. E era isso que eu tinha para apresentar. Muito bem. Eu travou ali uns cinco segundos no meu vídeo aqui, mas tranquilo, não perdi, foi cinco segundos mesmo. A gente tem essa, a gente gravou essa apresentação também em um outro momento, porque a gente tinha medo de dar qualquer ruim. Eu e a Rafa somos muito expressados nesse ponto, né, Rafa? A gente tem ela gravada, se qualquer coisa tu quiser, a gente te manda. Olha, essa dupla eu vi que funcionou, né? A Rafa, claro que de perto, depois a gente descobre outras coisas, mas a Rafa parece uma pessoa muito calma. Eu acho que isso ajuda na dupla, né? A equilibrar um pouco as coisas, aparentemente. E fez aqueles slides lindos, eu achei que é maravilhosa. Olha só, gurias, parabéns. Deu 14 minutos e 50 e poucos. Eu não vou, infelizmente, não vou ter o que descontar de tempo, mas tudo bem, a vida continua. Vamos lá. Gurias, muito boa a apresentação. Tati, tu é artista, né? A tua expressão é algo. Muito legal, parabéns mesmo, tá? Rafa, foi muito bem na tua apresentação, muito mais tranquila, calma, né? Mas as duas foram muito bem. Em cima de tudo, foi muito bem, assim. Eu vou... A minha ideia aqui é complementar algumas coisas, em cima do que eu falo no outro semestre, e até dividir com vocês das experiências. Eu acho que isso que é o rico de a gente dividir. Assim, abrir a porta para os alunos falarem, a chance da gente aprender aumenta muito, né? Eu fiz um comentário esses tempos, no início do semestre, quando eu comecei a notar essa possibilidade de aprendizado que eu estava abrindo, assim, que, para mim, é totalmente novo. Para quem me conhece, acho que é muito engraçado, porque eu sou extremamente conservador no meu método, e eu acho que eu já comentei para vocês, eu sempre fui muito expositivo, né? E sempre achei que dar tarefa, fazer coisas extras, para mim, assim, no meu inconsciente, parecia que eu estava deixando de trabalhar. Até porque eu tive muita experiência ruim com isso, sabe? O professor que só larga vídeo, essas coisas, assim. Mas agora eu estou vendo que tem muita coisa boa. E hoje é um outro exemplo. Eu queria dividir com vocês, assim, que de manhã também, assim como foi agora com as gurias, de manhã também teve apresentações muito legais da Francine e do Adriano, onde eles fizeram também muito exemplo. e quem quiser se aprofundar sobre esse tema da especificidade e da variabilidade, é muito legal de irem ver lá a apresentação. O Adriano e a Fran deram muito uma visão mais ligada à força, coisa que eu dou muito menos. Eu falo muito mais de treinos aeróbicos, até pela minha... Aí a gente acaba vendo, assim, por causa dos meus gostos também e tal. E hoje também apareceu, assim, apareceu várias visões que eu achei muito legal, que de manhã também não tinha notado e eu queria ressaltar isso de vocês duas, gurias. Achei, assim, tem vários tópicos que eu acho que é muito legal. Bom, a Tati relembrou daquele negócio do tênis, né? Sobre a variabilidade no processo também ligado à aprendizagem motor e ao controle motor, né? O que a gente tem que lembrar é que há que se ter, como em tudo no treino, uma otimização, né? Que é uma ideia de equilíbrio das coisas. Entre a... A Tati falou esse dualismo possível entre fazer coisas muito parecidas com o objetivo fim ou fazer coisas muito variadas, né? A gente tem que achar um ponto de equilíbrio. Mas tem vários elementos, assim, que vocês colocaram. Essa do tênis é muito legal, porque, de certa forma, quebrou com uma ideia que se tinha antigamente, uma visão muito tecnicista da aprendizagem e eu me criei nisso, né? Eu aprendi a jogar vôlei fazendo tinha que fazer mil toques na parede repetidamente. O manchete, a gente aprendia, era o professor largando para um lado, para o outro, até cansar. E a gente fazia a técnica, mas aí a gente ia para o jogo e quase sempre a bola estava em outro lugar e não naquela que a gente estava sempre treinando. E aí a gente aprendia meio no... Ao Deus dará, como se diz, né? E hoje vocês passaram já por uma formação baseada em teoria dos jogos, etc., onde tem uma ideia de complexidade e tem essas relações de variação, de variabilidade muito mais atento a isso. E o exemplo do tênis é muito legal, né? A pessoa aprende lá a técnica certa, mas, bom, depois o outro que não aprendeu tanto só aquela certa, e talvez ele vá até mal quando for ver a técnica exata ali na bola, no ponto certo, etc. Mas tu vai ver que na hora do jogo, esse cara que aprendeu sobre situações muito variadas vai estar mais pronto para o jogo, né? E isso acontece bastante nos esportes, e não só nos esportes. Se a gente transladar isso para a saúde, o discurso é muito fechado também, assim, encaixa bem, né? Porque hoje a gente vê também as atividades da vida diária nos impõem isso. Não é só por causa do problema das calçadas nossas na nossa cidade, que seria mais importante ainda. Mas mesmo nos lugares onde se tem uma arquitetura minimamente decente, que não é o nosso caso, de Porto Alegre, por exemplo, mesmo ali é super importante a gente fazer treinos em multicomponente, etc. Esses elementos cada vez ganham mais força no treinamento, né? E envolve essa questão da variabilidade. Outra coisa histórica que eu queria trazer, aí já adicionando alguma coisinha assim, é interessante lembrar que, assim, até os anos 30 do século passado, e em algumas modalidades, até mais, assim, anos 50, o que era mais comum dos atletas treinarem era simplesmente realizar a prova que eles faziam. Então, o cara era corredor de 10 mil, ele treinava fazendo apenas corridas de 10 mil. É uma coisa engraçada, parece até, né? Mas era um excesso da especificidade, como a gente pode dizer. Anos 70, etc., começam a entrar treinamentos de força, e também se sabia muito menos das possibilidades, e começam a se fazer muito treino em certa carga, digamos, até fora da modalidade. E nos últimos 30 anos, a gente vê um equilíbrio, a gente vê os treinos indo muito mais para o específico, mas nem perto daquilo que era no século passado, obviamente, né? Mas com ações, por exemplo, de treinamentos de força, com uma boa parcela do treino se treinando de forma mais parecida com o que tu precisa, ou seja, transmitindo lá força. Então, fazendo forças com elásticos, com o auxílio do colega, etc., tentando emular ou repetir o que se faz no mundo real. Esse é um aspecto interessante. Outro aspecto que eu queria adicionar, que eu falei de manhã também, e eu vi que vocês não tocaram, mas não tem problema, porque é, na verdade, um cacoete meu, né? Muito ligado aos treinos aeróbicos. A gente tem que lembrar que, assim, tem uma série de estudos que é clássico sobre o assunto da especificidade, que são os estudos do professor Macardell, não só dele, mas de vários colegas onde ele mesmo participa, onde ele vai fazer o seguinte, isso é no final, é anos 80, mais ou menos, onde ele vai... Até o final dos anos 70, tem uma coisa que acontece em treinamentos aeróbicos, que é o seguinte, por exemplo, nadadores, eu vou falar de forma resumida, não é que todos os nadadores faziam, mas uma parcela de nadadores, muitas vezes, faziam seus treinos de base correndo. Por quê? Porque se pensava que o período de base era base mesmo, onde só tinha adaptações centrais, e tudo isso poderia ser muito útil para as fases seguintes, para as fases mais... os períodos específicos, né? Então acontecia essa coisa que é estranha, para quem treina hoje, chama atenção. Como assim, o nadador treinava corrida, e treinava mesmo, tá? Não era combinado, não era cross-training, não era um percentualzinho, não. O cara fazia boa parte do treino dele lá durante um período, dois, três meses, correndo. Acontecia esse tipo de coisa, porque se via que você tinha uma adaptação central, você queria melhorar VO2, etc. Você treinava dessa forma, e aí, claro, o acesso, por exemplo, era mais fácil do que ir em uma piscina, né? Correr simplesmente, é mais fácil. Bom, o que o McArlow vai fazer? Na primeira série de estudos dele, ele vai começar a comparar os resultados de VO2 máximo de atletas de níveis semelhantes, ou seja, ele pega ciclistas de alto nível, corredores de distância de alto nível e nadadores de distância de alto nível. Ele tenta equilibrar, e vamos manter isso equilibrado para facilitar o exemplo mesmo, e o que ele faz? Ele faz cada um testar o seu VO2 máximo no seu quadrado, no seu ergômetro. Então, corredores são testados na esteira, ciclistas no cicloergômetro e nadadores em swimming flumes, né? E o que que se vê naquele tempo lá? Que hoje ainda se confirma, mas mudou um pouco as coisas. Que corredores têm maior VO2? Ciclistas têm um pouco menos, essa diferença até desaparece, hoje já é muito mais próximo isso, e depois a gente vai discutir sobre isso, que é um dado de treinamento muito legal também. E nadadores têm VO2 máximos menores, porque eles têm menor volume muscular. Além de algum aspecto ligado à postura e hidrodinâmica, não é hidrodinâmica, desculpa, às questões de meio fluido, que alteram a frequência cardíaca e VO2, eles têm menores volumes de musculares recrutados em altíssima intensidade. Então, não é só o músculo que está sendo recrutado, porque tinha aquele papinho de que a natação mexe em todos os músculos, embora fosse papinho, aquele de aspirina, que era um perigo, na época que parecia que natação servia para tudo. Mas não interessa. Para o VO2 máximo, o interesse é ter maiores volumes musculares sendo ativado em altíssima intensidade. E aí a natação perde um pouco, porque os membros inferiores, mesmo sendo recrutados, a gente sabe, para a sustentação em parte da propulsão, é menos intenso do que na corrida e no ciclismo. E isso dava essa vantagem para o VO2, para os corredores e ciclistas. Então essa foi a primeira linha de estudo que ele viu isso. Na segunda linha de estudo ele começa a cruzar as coisas. E aí a gente parte daquele resultado. Corredores têm maior VO2 máximo. Claro, na esteira. Agora, se eu pego esses corredores e avalio esses corredores no cicloergômetro, como é que fica? Para a ideia antiga, se esperava o seguinte, que quando o corredor fosse no cicloergômetro, como o VO2 é algo central, mágico, entre aspas, não é bem assim, mas naquela época se pensava, então o corredor ia ter o maior VO2 máximo no cicloergômetro, maior do que do ciclista mesmo. O que, para quem é treinador, o que é vedo já sabe que não é assim. Obviamente, o VO2 máximo no cicloergômetro, em ciclista, o ciclista vai ter maior VO2. Mas naquela época se esperava e a isso veio a questão da especificidade. O corredor, embora ter o maior VO2 se comparasse cada um no seu quadrado, quando ele ia lá para o cicloergômetro, não adiantava, ele não treinava naquilo. E aí, esse foi um sinal que hoje é muito básico, mas que naquela época não sabia tanto, e que as adaptações centrais também, em ergômetros e testes que eu avalio os meus aspectos mais básicos, também os aspectos periféricos e específicos vão estar interferindo. a tal ponto que é isso, corredores tinham VO2 máximos menores do que ciclistas lá no cicloergômetro. Então, se viu que você precisava treinar muito especificamente. E esse raciocínio se transladou para vários grupos. Hoje de manhã até uns colegas me lembraram de uma coisa que meus colegas na Itália estudam muito, que os atletas de ski cross country, por exemplo, que são os atletas que têm maior VO2 máximo, não adianta, isso já se sabe há muito tempo, a escola norueguesa provou isso e outros grupos, que não adianta, o cara não pode treinar corrida, mesmo sendo bastante semelhante, etc. Não adianta, quando ele tem que fazer o período de base, ele tem que fazer fazendo ski, ele tem que simular o gesto com a propulsão de braço também, que é o que dá vantagem para eles, eles têm propulsão de perna e braço, e isso dá essa vantagem desse VO2 relativamente mais alto, que é o que a gente sabe. Então, esse dado mostrou que havia também essa noção de especificidade. A outra coisa que eu queria adicionar, que eu falo mais tempo, mas aqui eu vou tentar ser resumido, porque eu só quero pegar tópicos assim, tem um estudo da professora Pogliag, professora lá de Verona, que é muito legal, que ela testa esses cruzamentos, essas possibilidades de transferência e de adaptação, e essa discussão do específico mais central versus periférico, que é o seguinte, ela pega lá grupos inicialmente destreinados, adultos destreinados, e divide, eles estão equilibrados em VO2, que é baixo, para começar, e bota eles a treinar aeróbicamente em dois ergômetros. Um grupo treina só cicloergômetro, ergômetro só de perna, cicloergômetro, e o outro grupo treina só em ergômetro de braço. O estudo dela é muito controlado, é muito legal até de ver, para quem gosta de treinamento, eles têm vários cuidados sobre o controle de carga total, ligado a lineares, é muito legal o estudo, bem controladinho. E cada grupo treina isso, um grupo treina perna, outro grupo treina braço de modo aeróbico, e quase tudo é um contínuo e extensivo ou intensivo, depois a gente vai ver em detalhes o que é, mas é o aeróbico mais comum. O que acontece? No pré e no pós desses dois grupos, antes e depois do treino, eles são avaliados sobre o VO2 máximo, nos dois ergômetros, os dois grupos nos dois ergômetros, no braço e perna. E aí vem a questão, obviamente, que as melhores, as maiores melhoras do VO2 máximo advêm no seu ergômetro, ou seja, o grupo que treinou só perna, melhora em 20% a mais no ergômetro da perna do que quando ele é avaliado no braço. Mas vamos enxergar isso de outra forma, vamos inverter o raciocínio. O que é interessante mostrar também é que eu treino só braço, ok? Treinei só braço. Quando eu avalio no ergômetro de perna, eu tenho melhora também, porque tem algo central, que é verdade, tem algo, mas essa melhora não é tão significativa, é na casa de 20% a menos, tá? Então, dá essa diferença. E o contrário é verdade também. Quem treinou na perna também, claro, vai ter melhoras mais significativas no ergômetro de perna, no cicloergômetro, mas quando é avaliado em braço, melhora também, mas pela metade fica as adaptações, né? O que mostra ali que há uma adaptação e no campo da saúde, inclusive, dá para discutir até que é interessante, igual avaliar e tal, mas que é legal também, outra mensagem que dá, que é bom avaliar naquilo que tu mais treina, porque tu vai visualizar melhor as adaptações naquilo que é mais específico, tá? Essas mensagens são importantes também do ponto de vista da especificidade e como a Tati falou também, se a gente pensar pelo outro lado, Aí, pelo outro lado, pela variabilidade, né? A Tati foi fantástica, assim, falou da questão de motivação, falou de vários elementos que são importantes, né? E ela levantou um que eu não tinha falado de manhã, eu queria ressaltar aqui também. Tem uma variável que é muito atual hoje nos estudos de cargas de treinamento, que advém lá do modelo do Foster, que se não me engano o Quevedo mostrou, esses dias eu botei um artigo deles lá, do Foster, e o Quevedo mostrou outro, não lembro bem qual, mas teve um de nós ali, botou um artigo que comemora os 25 anos da escala do Foster, que é uma forma de determinar a carga total, que eu já comentei para vocês, nós aqui na disciplina, na maior parte do tempo, nós vamos falar sempre de volume e intensidade como duas entidades que tratam da carga, né? Mas a gente vai manipular elas e no mundo real o que a gente mais faz é mudar elas na prática nos seus componentes, né? Só que o Foster vai propor esse trimpe onde eu posso falar da carga de um modo geral, um número mágico de toda a carga de treino, né? E é superprático, né? Porque é muito fácil de se aplicar. Mas tem outra questão que desse procedimento, dessa abordagem que ele usa, advém também a variável da monotonia, né? Que é um cálculo muito simples, inclusive é passível de crítica, mas que ele é legal de quando eu for falar de treino, que é o seguinte, a monotonia da carga é essa determinação dessa escala, que é um número mágico que me sai a carga da sessão, é muito simples, tu aplica a escala de Borg modificada de CR10, de 0 a 10, tá? No final da sessão e multiplica pelos minutos. E isso vai dar um número que não tem uma unidade, é adimensional, mas me dá uma ideia de carga, uma unidade arbitrária, é um nome bonito que a gente dá para dizer que não significa nada. É uma unidade arbitrária. Então, a gente pega essa carga, tá? E ao longo do microciclo da semana de treino, a gente vê o quanto é a variação dessa carga, e dali sai, é um cálculo muito simples, esse cálculo dizia o padrão disso e a média. E desse cálculo dali, que a gente não precisa decorar agora, porque é muito fácil pegar ali, mas o que interessa é o sentido disso. É que se eu tenho treinos, se eu treino toda semana com a mesma carga, né? Para quem treina lá com aeróbico, mesmo que é ver, dos amigos lá, sabe? Treina, isso ninguém faz, treinar toda semana com a mesma carga, talvez em algum período de transição, mas se não, o mais normal é variar. Se eu treinasse toda semana a mesma carga, a gente sabe, o treino seria muito chato, e matematicamente a monotonia ia para os ares nesse cálculo, porque o desvio padrão ia ser muito baixo, tá? E aí a monotonia seria altíssima, e realmente, teria sentido, porque o treino seria muito chato. E aí, o quanto mais eu variar, melhora a monotonia, o desvio padrão vai aumentar, e ali no cálculo vai me dar uma informação em que a monotonia baixa. E isso vai ter implicações depois na carga total, né? Que é jogar a carga de toda semana, tá? Que é o somatório das cargas de todas as sessões, vezes a monotonia. E isso vai me dar o que ele chama lá de, faltou o nome agora, não faltou o nome, mas é a carga total, é a carga total que não é só essa carga física, mas também envolve a monotonia. Que é um cálculo que é discutível, quer dizer, porque só dizer que variou, não variou, também a gente sabe que é perigoso, mas ele já é um sinal, é um dado quantitativo que ao longo do tempo eu consigo controlar. E olha, eu não tô regulando bem aqui, eu tô repetindo muita coisa, a monotonia tá aumentando, e o que eles veem é que quando isso aumenta, as chances de overheating aumentam mais, independente até da carga física mesmo, então tem sentido, porque é aquela coisa de treino que a Tati e a Rafa falaram bem, se eu vario os treinos, isso me ajuda também na parte mental, isso vai ajudar também a médio e longo prazo no somatório dos estímulos, que é o que mais interessa pra nós quando a gente fala de overtraining e desfechos de longo prazo de treinamento, por isso que eles se tornam super interessantes, tá? E esse exemplo que eu acabei de dizer é dessa comemoração desse artigo dos 25 anos, ele vai mostrar que eles são super úteis tanto nos esportes mais aeróbicos, contínuos, quanto até nos esportes coletivos, né? Eles tiveram muito sucesso, tá? Já no basquetebol, no futebol, foi bem aplicado, mostram os resultados interessantes, que coincidem até com marcadores bioquímicos e com desfechos de overtraining mesmo, que em última análise é o que é interessante aí, né? Diga, Levanta o braço aí. Não, não, Tarta. O que eu ia falar, assim, quanto à monotonia, né? Por uma coincidência, hoje eu tava conversando com os dois colegas que trabalham comigo lá na assessoria, e é uma coisa, uma dificuldade que se tem, por exemplo, pra atletas de ultra-endurance, né? Que tem que fazer volumes muito grandes e estímulos de velocidade, de potência, parece não fazer muito sentido. Eu já acho que faz todo sentido justamente pra ele ter ganhos na resistência, né? Então, tanto trabalho de pista, tem treinador que não gosta de dar pra atleta de ultra-endurance. Eu já gosto e eu vejo bons resultados nos meus alunos aí que fazem provas de 60, 70 quilômetros ou mais e tem que ficar muito tempo repetindo a mesma coisa. E eu nem tô falando de montanha, de trilha, de trail, tô falando assim, asfalto mesmo, né? Eu tenho um aluno que mora em Michigan e ele vai fazer uma prova agora que tá confirmada de 100 quilômetros que é asfalto em linha reta. Então, tu imagina se não tem coisa mais monótona do que isso, praticamente a mesma paisagem. A gente não aguenta na estrada, né? Indo pro sul. Tem, tu vê, em 100 quilômetros, né? Eu tava olhando, tem um pouquinho mais de mil metros de altimetria acumulada, isso não é nada em 100 quilômetros. Então, imagina a chatice que não é. Então, o cara tem que estar resistente de cabeça e tem que estar resistente fisicamente pra fazer. E o treinador, claro, pode ajudar até inserindo isso, além de adaptações que podem auxiliar, mas também tem a questão mental ali no meio, que é o que a Tati falou também. Claro, a gente quase sempre tem nível de evidência abaixo pra essas coisas, né? Mas a gente tem que usar esse raciocínio. O que a VEDO tá trazendo ali é uma lógica que é, bom, vamos pesar um pouquinho pela variabilidade também, além de até questões específicas, né? Que podem ter também adaptação. Mas a própria, essa ideia da monotonia ali como um algo a mais ainda, ele também é interessante pensar. Porque, de certa forma, ele representa uma carga mental também sobre o treino, né? E o pessoal tá vendo que é importante também, né? Isso é bem legal. Ô, Tarta, sem querer, assim, ser muito chato, Jaceno, a Tati, né? E a Rafa, na fala delas ali, achei muito bacana a apresentação. Elas falaram o tempo inteiro em adaptação, adaptação. E hoje, você viu a postagem do Fábio Nakamura no Twitter, no Instagram e também no Face sobre que não existe adaptação no treinamento e que se existe aclimatação. Sim, eu já participei até de mesa com ele, discutindo isso. Há anos que ele tem essa hipótese, vamos chamar assim, até com a crítica junto com a periodização mesmo, supercompensação, tudo isso aí. Não, é porque se tu pegar o conceito de adaptação biológica, e eu posso falar porque minha vida inteira trabalhei com isso, né? Eu concordo com ele. Mas eu acho que a gente tem que entender que quando a gente usa o termo adaptação no treinamento, eu acho que é diferente do que é usado na biologia. Não é uma adaptação, não é uma mudança permanente como a gente vê ao longo do tempo, por exemplo, em assob aspectos evolutivos num organismo, pode ser até o próprio ser humano. É algo que pode ter, inclusive, reversibilidade, tanto que é um termo que a gente estuda na educação física e que é uma coisa que não existe de certa forma, pelo menos ainda não se viu nada na biologia em aspectos evolutivos. Mas era só esse comentário. Sim, sim, sim. Sabe o que é, cara, crítica na área de treinamento? E aí a gente pode ficar por horas. É que o que eu coloquei para ele e o pessoal mais conservador do treinamento tem colocado é que o interessante é que quando você detona uma teoria é que você tem a outra. Em ciência a gente aprende isso. Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas, a gente tem que, ela tem que ser ganha por uma outra e o problema é esse, que essa ideia da aclimatação, tu começa a olhar a fundo e tu não consegue fugir da ideia da supercompensação. Esse é o problema, ainda falta algo nessa nova opção de realmente que seja, que possa dizer que é novo, sabe? Que não dê para, porque nunca se viu supercompensação. Pô, tem um monte de estudo mostrando aumento de conteúdo mitocondrial depois de treino, talvez não em tempo real, porque são sempre análises observacionais de tecidos, que a gente sabe que são recortes que a gente tenta falar de um fenômeno que é contínuo, então a gente não tem total. Mas dizer que não existe evidência é muito estranho, porque a gente vê um monte de coisas de massa muscular, um monte de, em vários aspectos, que aparecem essa questão. Então, eu acho muito legal, eu não sou contra, porque eu acho que a ciência tem que abrir, só acho complicado por exemplo, até, eu acho que não era o que tu quis dizer, mas é chegar assim, por exemplo, para o aluno da graduação que está aprendendo sobre treinamento, dizer, ó gente, não existe mais adaptação, agora é uma outra coisa, tudo bem, mas que outra coisa é que possa me dar um chão firme, né? Então, eu não acho que seja ruim, lá para pesquisa de alto nível, a gente possa tratar como uma hipótese que precisa ainda confirmação, acho que é legal, porque realmente, tem muitas vezes, a nossa teoria antiga também não é boa, ela não é perfeita, mas tem que se esperar para ver se ela realmente vence a outra, é um pouco que nem o discurso da teoria dos sistemas dinâmicos que o professor Peterson trouxe para o Brasil, eu segui até, inclusive, até agora a gente tem estudado esses aspectos de coordenação intersegmentar, etc., mas elas vinham a ponto de quebrar as teorias mais antigas, do Maguio, do Schmitt, o problema é que eles mesmos, os próprios autores depois de 20 anos, disseram que, olha, no campo prático, a maior parte das coisas que a gente ensina ainda tem a ver com a teoria antiga, é muito legal pensar em teorias também dinâmicas, no caos, etc., e para algumas situações, para refletir, mas no mundo real do treino, do treino não, ali na aprendizagem motora parece ainda ser antiga, por isso que, às vezes, é bom, só tenho esse cuidado de esperar as coisas acontecerem e se estabelecerem, para se confirmar, agora falando num nível muito alto, só ter esse cuidado. Muito legal, cara. Gente, gurias, querem comentar mais alguma coisa, outro aluno? Eu sei que com o Quevedo a gente se passa aqui falando e eu não paro mais nem ele. Mas está tranquilo? Tá. Gente, acho que dos conteúdos é isso, a gente discutiu várias coisas, eu vou parar a gravação aqui para a gente ter o vídeo separado.